Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Estamos aqui em mais um vídeo não erótico Mas por um lado é erótico, porque eu tô satisfeito que deu tudo certo aqui com o Léo Não vou falar que ele é um cara chato, mas ele é um cara exigente É o que nós falamos mesmo, certo tio? O cara fala que o cara é chato, o cara não é chato, o cara é exigente, velho É diferente de ser chato, né? Chato é aquele velho que resmunga, que pá, pá Não, o cara quer o bagulho dele, aquele gente acabou, tio O cara é exigente, meu, então o cara não é chato E aí depois dessa novela toda aqui, infelizmente ainda não tá concluído, né? Tive um probleminha aqui no tanque e com o marcador de combustível Mas vamos recorrer a uma adeira, professora universitária, né? Mini Mike's E vou dar um rolezinho nela aqui no quarteirão Apesar da chuva, mas não posso perder também, é só Oportunidades Deus pai Bom dia Bom dia Então é isso aí, apesar da chuva A única coisa que eu acho esquisita é que o painel não vira, né? Vixe, o bagulho é forte, hein, tio? Deus é pai A moto é muito forte Não parece ser pesada nas manobras Mas ela tem um torque muito forte Vai ser Soca o duplo acelerador, ó Devido ao asfalto estar nessas condições aí Não vamos acelerar Speed triple 1050 Moto do Léo Obrigado, obrigado aí Pela confiança De ter nos deixado mexer na sua motoca E é isso aí Não vou nem falar quanto ele gastou aqui Porque senão vai fazer fila na porta E não estamos preparados para fila na porta Olha só Bonita, ó Bonita, ó Benita, ó Que é a reserva? Estou na reserva, é. Acendeu agora. Beleza, pelo menos eu sei que está funcionando. Porque o Madeira falou, mas ela não marca, ela só tem luz espia. Eu falei, não, acho que ela é a marca. Aí ele pegou o ligoma que ele tem lá e falou, não, 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 realmente marca. Mas pelo menos a reserva está funcionando, eu vou virar ela. Vixe Maria. Dá para virar ela aí tio? Dá para puxar a traseira dela? Está lubrificada a corrente? Está, né? Ficou, mas também, né vai? Nossa, a moto é muito forte, meu. Deu para sentir? É, não acelerei por causa da chuva, mas deu para sentir que ela joga para trás. Onde antes, eu acho. Pelo menos dizem que o 3 cilindros acorda mais cedo, né? Veio a posição aqui. Já viu, ele falou que por enquanto está legal. Falei para ele que qualquer coisa eu volto. Qualquer coisa eu volto. Então é isso aí, Léo. Dei esse rolê aí, acho que está legal a moto. Qualquer coisa você retorna aí. Ficou bom ela em volta? Mostra ou... É... Não, não filmei. Eu ia filmar agora. Calma aí. Mostra que é para os caras me copiar já. Mas os caras vão copiar, você acha que não vai? Nossa, ficou lindo. Fizemos aqui. Aqui, na verdade, essa arruela era prata, né? Pintamos ela da cor que ele trouxe a tinta, a porca de preto. Isso é. São coisinhas, né? Pintamos as bengalas, as mesas, aro de farol. E aqui no tanque ainda vai um quilme fest. Certo. Que eu vou repor. Igualzinho estava? Igual estava. Entendi. Igual estava não. Eu vou colocar quilme fest again. Orbit. Aí sim. E as bengalas ficaram bem legais, né, meu? Porque tentamos fazer aquilo que nós fizemos na minha moto, mas na sua não ficou legal. Aí desmontamos ela de novo inteirinha e pintou. Mas é uma pintura que só para saltina era a volta dourado. Certo, Roberto? Volta original. Volta original. Então a gente preza por isso aí. Tentar manter sempre as coisas originais se o cara quiser voltar na hora de vender. Porque não é todo mundo que gosta, né? Então é isso aí, Léo. Obrigado que é bom. Obrigado. Aí estamos à disposição. Pela... Acima de tudo, mais do que o trabalho em si, pela postura que você e o Roberto tiveram de tipo... Meu, não gostei disso. A gente refaz. Lógico. Não gostei daquilo. A gente arruma. Lógico. A postura de clientes sempre... Sempre. Lógico. Aí é o que mostra quem vai adiante ou não. Beleza. Estamos aí, Léo. Muito obrigado. Valeu. Espero que você só venha me visitar daqui para frente, né? Já pegou trauma, velho. Tudo conferido, né, Robertinho? Pelo amor de Deus. Aperta os parafusos da moto se cair. A moto é muito forte, tio. É muito forte. Então é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.